Com o mercado tanto interno quanto externo aquecidos, a gente teve uma redução nos estoques. Somado ao fator de estar com um câmbio elevado, o nosso produto se torna bastante competitivo. Com o nosso produto bastante competitivo, com o estoque baixo, os preços da saca se elevaram. Esses preços de saca mais elevados em relação aos outros anos, ele traz uma maior rentabilidade para o produtor rural. Quando o produtor consegue uma melhor rentabilidade, ele consegue automaticamente fazer maiores investimentos na sua propriedade. Então, para a próxima safra agora de soja, a gente tem a expectativa de um aumento de área plantada no estado de Mato Grosso do Sul. Cabe ressaltar que essas áreas de expansão, elas se dão sobretudo em áreas que antes eram ocupadas com pastagem. E pastagens que já vinham sendo acometidas por algum nível de degradação. A gente já espera que nessas áreas, naturalmente, nesse primeiro ciclo, as produtividades fiquem mesmo um pouco mais baixas. E somado ao fator de que a gente tem um possível estabelecimento de laninha esse ano, que causa uma certa irregularidade no início das chuvas, agora no começo do ciclo da soja, a nossa expectativa de produtividade é mais conservadora. Nesse primeiro momento, sobretudo, o que nós sugerimos aos produtores é que tenham cautela no início do seu plantio, que esperem de fato que as chuvas comecem, que tenham mais regularidade para proceder com o seu plantio de forma correta e para não perder a viabilidade da sua semente. Nesse sentido, o Senar MS, ele auxilia os produtores rurais de diversas formas. Uma delas é através da publicação do Boletim da Agricultura, que ele é semanal. Então, todas as terças-feiras, no site do Sistema FamaSul, o produtor pode acompanhar como é que a safra está andando, fatores climáticos, perspectivas de mercado. Também temos, não só para os produtores, mas também para os seus colaboradores. O Senar MS oferece diversos cursos voltados à cadeia dos grãos, cursos presenciais, mas, sobretudo, esse ano a gente tem a novidade de cursos EAD. E nos cursos EAD, existem cursos voltados à produção vegetal, mas a grande novidade é que existem cursos também voltados à agricultura de precisão. O Departamento Técnico do Sistema FamaSul se mantém à disposição de todos os produtores. Nós vamos continuar acompanhando a safra de soja 2021, para que ela se concretize da melhor forma possível e mantenha o Mato Grosso do Sul no patamar elevado de produção, que nós já alcançamos, e que tenha um bom resultado para todos os nossos produtores. Legenda Adriana Zanotto